A pandemia de covid-19, vamos acompanhar o que ele disse. Tem aquelas imagens que a gente ouviu falar da gripe espanhola, que as pessoas, minha avó contava que no Brás, onde a gente morava, as pessoas põem os corpos dos cadáveres na porta, na calçada, e aí passava uma carroça que ia levando todos para internar e enterrar em cova rasa. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada.